IBGE mostra significativas mudanças no perfil etário brasileiro, um país mais experiente e mais feminino. Paz e bem, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O Censo 2022 confirma a tendência de envelhecimento da população brasileira, com a parcela de idosos de 65 anos ou mais, crescendo 57,4% desde 2010. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país totalizou 22.169.101 pessoas, atingindo 10,9% da população brasileira. Os dados indicam que há 55,2% idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. O país tem um total de 104.548.325 mulheres, enquanto são 98.532.431 homens. Nascem mais homens, mas as mulheres vivem mais anos. O jornalista Monteiro Filho integra a lista da população idosa com mais de 80 anos. O Censo revelou que o fundador da Rede Vida integra uma lista de apenas 1% em sua terra natal, com 84 anos de vida. Dia 5 de novembro, completa 85 anos de vida. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.